Ixi, essa mina é pelona, hein? Nossa! Que isso? Não, vou parar de jogar. Antes do vídeo começar, você já pode se inscrever no canal, então mete o dedo aqui neste botãozinho vermelhinho e seja bem-vindos ao canal de Miliano. Beleza, pessoal! Aqui quem tá falando é o Max, sejam bem-vindos ao canal de Miliano, é, mano. Hoje nós vamos jogar hoje aí, ó, Tequigo Fighter 10 anos. Este jogo foi lançado quando o jogo completou 10 anos de existência aí, né, mano? Este jogo é muito da hora, ele é baseado na 2002 aí, muito da hora, cara. Você que não é inscrito no canal, já mete o dedo aí na inscrição e mete o dedo no like aí pra ajudar o menino Max. Beleza? Então vamos nessa aí, deixa eu colocar uns créditos. Beleza, coloquei bastante crédito aqui. Vamos ver quem já vai pegar. É, eu vou pegar o Kyo. Vou pegar... Vou pegar... Vamos ver aqui. O Iori, vou pegar o Iori, vai. Vamos pegar o Iori, vai. Vou jogar com a Cris primeiro, com o Kyo, depois com o Iori. Vamos aí, vamos aí. Da hora esse joguinho, hein. Nossa. Caramba. Cara chato, mano. Nossa, que pau que eu tomei, mano. Meu Deus. Caramba, viu, velho. Vai se jogar pelão também, hein. Olha, escapou, velho. Escapa agora. Levanta, rapaz. Da hora, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos aí. Ixi, essa mina é pelona, hein. Nossa. Que isso. Não, vou parar de jogar. Que isso, velho. Que isso. Nossa. Nossa, estourei no meio. Nossa, mina chata, velho. Ah, mano. Minha chata do caramba, velho. Tá bom, mano. Mas só aquele, aquele. Ah, caramba. Ah, mas é vindo, hein. Depois já manda o gancho de novo. Dá pra fazer o infinito com o Yori também. Liga só no soco chute. Soco chute. Quer ver? Meia lua, lógico, né. Ah, mas é vindo. Fica só assim, ó. Você dá meia lua pra trás com o soco, meia lua pra trás com o chute. Meia lua pra trás com o soco, meia lua pra trás com o chute. Eu vou fazer agora. Eu vou pegar ele primeiro. Vou tentar fazer aí. É... 3, 2, 1. Esse trio é chato, hein. Vamos ver se eu consigo fazer. O Diamond é embaçado, cara. Calma. Aí, viu, ó. Dá pra fazer infinitamente isso aí. Fica até... Até descansar. O Yori pegou já era. Gordou já era, meu amigo. Deu o secreto dele, ó. Nossa, cê é louco. Ah, deu outro. Vai ser vivo. Pegar o secreto também, cara. Cê é louco. Mas se eu jogar é pra... Vai se forcarapelão, né, mano. Grudou já era, né. Olha, era pra ter grudado. Nossa. Já era, será? Não, ainda não. Ah, era o secreto. Ai. Era pra ter dado o secreto. Daí a pulagem é em cima dele, cara. Olha. Ui, ano, quase foi tudo. Já era. Faz cinco secretos aqui, véi. Perfeito. Nossa! Ah, mano! Tá, sai fora, vai! Sai fora! É louco, mano! Deu mesmo! Vou pegar o Kyoto, vou tentar fazer de novo lá, hein! Uou! A sequência! É, tem trio que é... Ele sempre faz isso! Ah! Toma! Uou! Tá ficando mais dificinho, né mano? Os caras já começando a ficar mais apelão! Pra lembrar, eu jogo no teclado do... No teclado do computador aqui, hein mano! Tchou! 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 Tchou, tchou! 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 Toma! Quase perdi ainda! Vinha chata é essa daí! Olha que apelação do caramba! Sai fora! Só apela essa mina, cara! Quem é outro? Vixe, velho também! Batalha! Ah, mano! Ah, isso aqui também é da hora! Nossa, mano! Você é louco! Será que a gente vai chegar no mestre aí, mano, nesse episódio? Ixi! Já era! Até louco! Perfect! Vou pegar o Iori primeiro! Eu não gosto de deixar o Iori primeiro porque ele sempre garante, né, mano? Perdendo, hein! Caramba, cara! Yamazaki é chato! Caramba! Nossa! Tomei um foro agora pro Yamazaki, mano! O que é agora? É... Parando, vai ficando dificinho aí! Lembrando que esse aqui tem... Toma! Esse aqui tem dois lugares! Tem um normal! Tem um normal e depois tem um mais... Tem um cinza, né? Que ele é todo cinza! Aquele lá é o mais afilante de todos! Tem os trio malignos, né? Deu da mãe esse Yamazaki, cara! Toma! Vai tudo, vai tudo, vai tudo! Té louco! Vai fora! Ha! Té louco, mano! Ah! Vai ser um pouquinho mais perto! Sei não essa daqui, hein, cara! Ainda tem a Blue Mary ainda! Tem que apelar, hein! Tomei一次! Tomei ali, Treiborio! Ok! Festa, Blue Mare, batada! Não, 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 levanta! Ai, pegou! Nossa, foi tudo, velho! Você é louco! Mano, cagado! Não gosto de colocar o Yori primeiro, cara! Será que é o Rugal? Não é ainda. Nem se entrou ainda. Ah, não vou colocar o Yori primeiro, não. Vou tirar em último. Vai! Ah, eu errei o botão. Tem esse aqui também, ó. Você joga ele pra cima. Toma! Você joga pra cima, quando ele desce, ele já nasce aqui, ó. Dá os dois chutes pra cima, quando o cara desce, ele já dá o... É da hora também essa sequencinha. Pegou! Pegou! Agora é o que eu tô arrecadando. Já era, já era. Vai fora! E a sequência, velho. A sequência também dá o soco e os dois... O soco e a rasteira com o chute forte embaixo. Ela dá aqueles dois pezinhos. Os pezinhos assim, ó. Embaixo. Acertando o soco. Ah! Claro que também é chato. Grudou, já era, moleque. Levanta! Três por um! Três por um! Três por um! Ixi, olha lá, ó. É o primeiro rugal, depois tem o outro, parece. Vamos jogar da mesma maneira. Isso aqui é mais suavão. Agora é o cinza, meu amigo. Não, dependi, cara. Defendi! Tá com calma aqui, senão. Ah, era a sequência, mano. Mania de fazer isso. Vai fora. Tem que apelar agora. Ai, mano! Putz, essa... Putz, tem eles mandando o outro, cara. Eu consigo. Ah! Peguei ele. Já era, já era! Valeu! Primeirinho é fácil, cara. Agora vem os trios malignos. Os trios malignos é embaçado de passar, hein. Vou pegar a Cris primeiro. O Ki-O e oi por último. Aí, é os malignos. Isso aí é fácil de passar por ele. Ele nem bate direito. Nossa! Que louco! Só que eu falei, olha, ele fica parado as vezes, viu? Agora a Leona, a Leona, só aquele especialzinho dela, ela vai tudo ver. Ah, o Segundão, o Bridei também já era, filhão, tem esse ouro aí, um tapinha dele já vai sangue pra caramba, mas tá bom, eu já cheguei até aqui, será que eu passo? Eu já fui, eu já cheguei até o ultimo, aí, mais ou menos assim. Aí, você dá isso aqui, olha lá, só agarrada dele, cara. Nossa, mano, nossa, já era. Já era esse trio, não vou passar não, difícil demais. Pegou. Pegou. Eu também sei, eu também sei. Ah, era o secreto, mano. Ah, foi estourar e eu perdi o especial, filha. Ah, eu tenho que passar, cara. Eu preciso conseguir. Ah, se eu souberto que ele ia ficar tonto. Nossa. Tá vendo? Vai tantinho assim de sangue. Você bate, 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 meu. Vai pouco sangue. Ah, agora é essa daí. Ah, olha isso. Já era. Ah, eu precisei nadar especial. Nossa, consegui. Já era. Vai tudo? Vai nada. Olha o tantinho só de sangue que foi o especial dele. Nossa, falei. Ah, para, mano. É louco. Faltava só um tantinho assim, cara. Mas, beleza, pessoal. É isso aí, ó. Deu para se divertir um pouco aí nesse episódio. Da hora, cara. Deixa eu escrever meu nome aqui, ó. Você que não é inscrito no canal, já desce o dedo no like aí, ó. Para ajudar o menino Max. Beleza? Já se inscreve aí para ajudar, beleza? Falou. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau.